Os organizadores da Rio 2016 prometeram, não haveria os chamados elefantes brancos depois do evento. Infelizmente, seis meses depois da primeira Olimpíada na América do Sul, o que se vê é abandono e deterioração. O Parque Olímpico atraiu multidões que vibraram com as provas de natação, ginástica olímpica, basquete e outras modalidades. Hoje ele está aberto ao público somente aos fins de semana e recebe poucos visitantes. Os gritos da torcida deram lugar ao silêncio. Materiais de construção podem ser vistos próximos às arenas, assim como rachaduras em algumas paredes, assentos empilhados e até bueiros destampados. No Maracanã, que foi palco da abertura e do encerramento, além do torneio de futebol, a situação não é muito diferente. Reformado a um custo de 1,2 bilhão de reais, o estádio hoje está fechado para jogos e até para os turistas. O gramado secou e invasores roubaram até cadeiras das tribunas. Seis meses depois da Rio 2016, autoridades apontam a melhoria no transporte público da cidade como uma conquista que foi possível graças ao evento. Mas, pelo menos por enquanto, parte do sonho do legado olímpico se tornou um pesadelo. O gramado secou e invasores do legado olímpico se tornou um pesadelo. O gramado secou e invasores do legado olímpico se tornou um pesadelo.